Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima E hoje o nosso Feminíssima começa aqui direto do Iguatemi Como vocês podem ver, eu estou no acesso J Aqui na entrada da João Válido, onde tem o Outback E nesse acesso J, a gente chega direitinho na Neto E é por lá que nós vamos começar E vamos mostrar uma novidade, que agora a Neto está trabalhando também São as bolsinhas de putom Esta aqui já é minha, mas tem muitas outras esperando por você lá dentro E a gente vai começar por lá, vamos comigo? Música É aqui, ó, que a gente começa hoje Bom, agora que vocês já aprenderam a entrada da Neto Adoro Nós vamos mostrar as novidades da semana Bom, gente, nem todo mundo sabe que a Neto também tem uma linha própria de acessórios De semi-joias maravilhosas, não é? E acessórios em putom, em couros exóticos, então nós queremos apresentar hoje É tarde, mas nunca é tarde demais, não é, cara? É verdade, é que como a gente sempre queria mostrar o grande mote da loja, que é o couro, não é? A gente acaba deixando, então, acessórios, cintos, tem uma linha masculina também de pulseiras Que é super bacana, não é? E a gente quer convidar todo mundo para vir aqui Porque, como nós já falamos, aqui é preço de fábrica Agora a Neto está entrando com bolsas para incrementar essa linha de acessórios A bolsa que eu mostrei ali no início do programa Mas aquela é minha, sinto muito, mas tem outras Tem E a gente vai mostrar as novidades da semana, não é, Bi? Sempre Candy color Quem não ama um candy color E uma saia Pefum Que é isso aqui? Isso é maravilhoso Esse rosinha em pelica, linda de morrer A gente encontra aqui na Neto Daí, gente, eu posso dizer para vocês, assim, que eu estou perdidamente apaixonada Por esta produção Eu já tenho a t-shirt Porque eu apareci já na agenda com ela E ela é de pelica, ela é maravilhosa E olhem que foi a saia que vem da cor Não, esse conjunto aqui inteiro Maravilhoso Está um luxo, né, Bi? Nós separamos também uma outra novidade Que é o vestidinho Não tão básico, assim Porque ele tem um picotinho atrás Também em pelica No rosa bebê Que é um charme E que é um grande tem que ter do inverno Sabe que eu já imagino aqui Um casaquinho rosa bebê Que nós mostramos lá na bilisária De lã batida Com pele na gola Uma loucura Não compõe? Compõe super bem E tem que ter, né A gente tem que fazer o mix de tecido De couro Não tem por que não Não tem por que não E é assim que fica bonito E essa cor que é uma novidade Que é um laranja Meio fechado A jaqueta Essa jaqueta veste lindamente A gente está apaixonada Molinha, molinha Que vocês não têm noção E essa saia Que para quem acompanhou a agenda Vai me ver com ela Com uma combinação toda preta Que ela ficou Maravilhosa E eu amei essa saia Porque eu achei assim, ó Que ela vai desde aquela camisetinha Mais podrinha Não é até um belo casaco de pele preto Combinado, né, Bianca? Adorei E como a Nerto também vai ter pele A gente vai adquirir as peles aqui Adoro Combinado? Combinadíssimo Queremos convidar todo mundo Para vir conhecer esse novo conceito De loja de couro E peles exóticas Que é a Nerto Que fica no Shopping Iguatemi No segundo piso Entrada pelo Acesso J Que é aquele estacionamento Do Outback Então não tem erro Pela João Valig Ou então dentro do Shopping Quase do lado da Champanharia Natalício Bianca, a gente se encontra No agenda de semana Sempre Tchau 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 Tchau